Ih, meu parceiro Opa, jungle, mano, não adianta ir por ali Opa, Harry Obrigado, querida, vai sumir Opa, querida Sumi um Dois, ei Volta pra casa, rapaze Salve, galera do YouTube, eu sou o Luzica E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, tem umas coisinhas pra te dizer Mas a gente sai falando aqui, rapaz Essa Mega Gameplay de Renekton Jungle Nha, nha, nha Coisa é, coisa é Tá vindo aí o meu canal Onde eu irei postar o meu dia-a-dia Pra vocês que sonham em ver este rostinho lindo Então fiquem ligados Que vai sair o canal lá na comunidade Desse canal, ehi, ehi, vai sair o link lá Então, pronto Era só isso mesmo Viu o desenho na tela Aí pra vocês, beleza Ah, Luzica, precisa fazer Renekton Jungle Renekton Top, Renekton Top Mano, Renekton pra mim é um dos personagens que mais se encaixam na Jungle O maluco tem Stan Tem um estuizinho pra chamar o Enigo Parado Tem um dashzinho pra ir pra correr dos malucos Tem um bom dano Rouba de vida Porque eu não posso tacar um Renekton na Jungle Eu quase não vejo o Renekton Jungle Na verdade eu acho que só vi uma vez E acabou sendo que é um dos personagens que eu considero mais forte na Jungle Se você souber usar ele lá Vai ser sucesso Então, tô aqui tranquilão trazendo essa gameplay tutorial pra vocês Mas antes disso Deixa o like nesse vídeo Se inscreve se for novo por aqui Opa, me deu de fio 3 agora E é claro, ativa o sininho pra não perder a notificação, mano Tamo rumo a 5k de skate O Battle 5k Tem um sorteio de uma skin lendária aí, beleza? Qualquer uma que você escolheu se você for sorteador Opa, 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 opa Aí eu vacilei Mas vou tacar e vai morrer Obrigado, vou puxar pra... First Blood Ó, sorteio de uma skin Então se inscreve, mano Ativa o sino e chama os amigos pra cá Vão base, né? Vão base que não adianta ficar aqui, não Outra coisa Que eu tenho que falar É que hoje em 9h30 Tem live na Trovo E ó, galera Segue a gente na Trovo Comentário fixado, mano Live direto lá E jogando com os inscritos Ajudando a galera a subir E agora eu vou começar a tirar x1 com os inscritos também, mano Quero ver como vocês estão se saindo nessa bagaça Então, link no comentário fixado E vamos focar na Gameplay Agora pronto Já foi todos os recados que eu tinha pra dar Uh Vamos focar na Gameplay Gameplay é o que interessa A x1 com a sua vida Olha como um jacaré Ataca seu inimigo na calada da noite E seu inimigo viu Será que dessa vez O jacaré irá passar fome? Mas eu fiz aqui no documentário Galera tá morrendo Eu matei um E o time já morreu três Isso que é um god time E Darius tá passando fome lá pra... É, x1 Eu ia vim de... Darius de Angle, mano Mas os caras pegou e complicou a minha vida Então foco aqui no farm até pegar nível 6 Depois do nível 6 eu vou gancar brabo, meu parceiro A galera tá se matando muito Entendeu? Eu vou tacar aqui um Bora farmar Não lutar Pra não dar rage em ninguém Não digitar no chat Vamos só seguir o jogo Na paz de espírito Galera, comenta aí, mano Os personagens e os estilos de vídeos Que vocês querem ver no canal Vocês comentando aí Eu vou publicar lá na comunidade do canal O mais votado Vai ser Transformar de vídeo Gostaram? Se gostou também comenta Se você gostou Opa, uma kill Aqui, aqui, aqui Ah! O robô Me... Ela é minha Falou Pegamos mais um kill E assim Que o jacaré Devora seus inimigos Na margem do rio Focar no farm, parceiro Que não adianta não, mano O time tá pesadinho Quanto eu menos morrer Vai ser melhor pro time Galera, eu montei uma build aqui Eu não sei se é 100% correto Eu não sou meio reenecto Mas é uma build que pra jungle Tá boa Tá dando muito dano E tá tankando legal Então Ô, lazarento Opa Passando avião aqui, mano Meu Deus Vocês tão ouvindo isso? Qual é, meu parceiro? O cor que tá no meu telhado, maluco Que inimigo deles Estartar um dragão aqui Sem lógica alguma, né? Obrigado por deixar o dragão Pra mim O Lee tá nem em cima Que Fiora resetou o arauto Então da mech Ganhamos um infernal de graça Nada pra reclamar, mano Nada pra reclamar Opa, reenecto Pegamos o infernal Vou voltar pro meu full farm Voltar pro meu farm Pro meu farm Pro meu farm Que eu preciso do red Ó, vai rolar uma luta lá no boot, mano E eu vou chegar lá, rapaz Só vou fazer aqui sem red Que é importante Dar um queimazinho dos malucos Galera Vocês tem que entender uma coisa Jungle, mano Ah, Luiz Que é o seu jungle É o objetivo Ok Jungle É o objetivo Mas jungle também Tem que ajudar as lanes Que tá quebrada Ah, não compensa Gancar uma lane fraca Luiz Queira Vou explicar pra vocês Opa Calma aí, calma aí Eu explico já O porquê compensa E vou explicar Ah, socorro, vou morrer Ah, minha vida Triple kill Será que não Opa, opa, opa Triple kill Ai, ai, ai Opa, opa Eu já ia falar pra vocês aqui Porque compensa Vou explicar O Darius Tava morrendo aqui Pra sair direto Eu já vim aqui Eu já vim aqui E lasquei Achou que ia me deixar parado Coitada, né Vou explicar agora pra vocês Na prática Ah, Luiz Que não compensa Gancar a lane perdida Tem que gancar a lane mais forte Pra deixar ele mais forte ainda O ser humano inteligente Pensa o seguinte Esse Darius aqui Morreu duas vezes pra Ashe Imagina se eu não ganco ele Nenhuma vez Nenhuma dessas vezes Que eu ganquei aqui O que iria acontecer A Ashe Já tem mais vantagem de ouro Do que ele Então Ela iria continuar matando ele Ficando mais forte Consequência disso Ela iria fechar mais item Iria gancar outras lanes E ia ficar mais forte ainda Apesar de eu estar gancando o boot Deixando o boot mais forte Ok A Ashe teria a capacidade total De virar o jogo Então tem que pensar muito bem Se realmente compensa Só gancar a lane forte Ok Mesmo que você não vá morar no top Não vá morar na lane que tá fraca Dá um gankzinho Que já faz toda a diferença Opa, WQ Que já faz toda a diferença Tá ligado? Pegamos arauto Pegamos tudo Ó Tranquilo Então lembra sempre disso, mano Agora o Darius Já tava matando ela de boa Então lembra Gancar lane forte É importante Mas gancar lane fraca É mais importante ainda Opa E você vai estar me ajudando E você vai estar me ajudando pra cagar E o mano Pra cagar Vamos falar mais palavras Chega Chega de palavrão Vamos fazer esse dragão aqui Que é mais importante Agora o jacaré Tá comendo dragão Qual animal Representa o dragão Qual é o jacaré Pra me dizer Que é um predador Não Não Calma, calma, calma Desculpa aí Eu tô brisando aqui Maluco Acho que aconteceu alguma coisa Na minha cidade Enquanto eu tô narrando aqui O vídeo gravando Tá passando helicóptero Carro de bombeiro Carro de polícia Aconteceu um incêndio Alguém morreu Muito importante Que o bagulho tá louco aqui Depois eu comento Lá na comunidade Pra vocês também Fofoqueiros Ó, vamos base Que não tem mais nada Pra fazer Depois da rouba Esse aqui Opa Tiramos a primeira barreira Depois macetamos Sumiu O Dario já vinha Pra roubar, mano O Dario já vinha Na cara de baixo Já vinha 7 barra 0 Tranquilo Olha o poder do Renekto, mano Eu tô só lá Nos maluco easy Olha que eu não tô fazendo Nem futanque ainda Não fiz item tanque Como eu vi que o time Lá tá papel Eu resolvi fazer uma build Pra macetar logo E ganhar o jogo Porque tem um Dario Só pra fazer um front O Dario já tava fazendo tanque Até onde eu vi No caso, né Então Dá pra não fazer Minha build aqui Mesclada Mas nossa build sim Vai dar um pouco De vida pra gente Relaxa jovens Raitos Que ficam Não tem vida Não tem vida Ó, vamos ajudar os caras Mano, vamos ajudar os queridos Será que eu pego o que ali? Ativei a primeira Ah, demorei pra ultar Mano Não morreu É o que? O cara não morreu, maluco Chate O cara não morreu Como pode isso, chate? Não acredito Eu não Le acredito Pau, pau Ai não, Tristana Ai não Assim você tá deixando o jogo mais fácil pra mim É porque eu só venho aqui Sumiu Sumiu, parceiro Faz isso não Fazer logo esse dragão aqui Fazer o dragão da base E fechar logo No sonho do guardião Porque aí a gente fica imortal, mano Tá ligado? Vai estar mais imortal Que o Tridamer Quando luta Ó, neutralizado Ganhou um ouro Ganhou um ouro Opa, bora fechar esse TF Vou por aqui Não dá compensa pelo meio Olá, minha amiga Ó o dano do pai Eu tenho que ultar antes, mano Tem hora que eu esqueço de ultar, cara Ih, doble kill Doble kill Doble kill Vou tentar destartar o dragão Vou puxar aqui essa wave Levar essa torre Vou tentar fazer o bar Acho que eu já solo Tenho muito dano pra isso Olha esse crítico, mano Eu dou um tapa Eu recupero um bilhão de vida Esse é o poder do reenectoide Do reenecton Vou marcar aqui o bar Mas eu acho que é GG A galera tá levando tudo, né? Não esquece Gostou desse vídeo? Deixa o like Se inscreve se for novo Live hoje 9h30 na Trovo Conta com a sua presença Mano, não perca o vida Dá pra fazer só o labarão Tranquilo, ó Ih, Ih, Ih GG, meu parceiro GG Muito obrigado por assistir esse vídeo Até aqui Tchau, tchau E até a próxima Até a próxima